Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou a Anitta Efraim. Como sempre, estou com ela, Daniela Kresch, jornalista correspondente do IB, diretamente de Israel. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo. Tudo bem com você? Tudo bem também. Dani, promessa é dívida. Semana passada a gente avisou dos nossos espectadores, aliás, o programa foi um sucesso semana passada, e a gente avisou que essa semana a gente teria de falar do Dia de Jerusalém e a Marcha das Bandeiras. E, dito e feito, temos assunto para falar. Então, o Dia de Jerusalém é comemorado no dia 28 de Iar, do calendário judaico, e as festividades judaicas são sempre assim. Elas começam no pôr do sol do dia anterior e se estendem até o pôr do sol do dia, efetivamente. Então, na quinta-feira foi o dia da Marcha das Bandeiras. O que aconteceu por aí, Dani? Conta para a gente. A verdade é que esse ano, dia 28 de Iar seria hoje. Deveria ser de hoje para amanhã, mas eles adiantaram um dia para não chegar no Shabbat. Ah, está explicado. Mas, pois é, esse dia, essa Marcha da Bandeira, o Dia de Jerusalém já existe há muito tempo também, quer dizer, desde 1967, acho que logo em seguida foi criado o Dia de Jerusalém, que é uma espécie de comemoração da unificação de Jerusalém depois da Guerra dos Seis Dias, 1967, em que a parte oriental de Jerusalém era controlada pela Zordânia, Israel entrou dentro e depois de 19 anos da existência de Israel, sem os israelenses poderem ir à Cidade Velha de Jerusalém, nem chegar ao Muro das Lamentações, porque eram proibidos pelos jordanianos, Israel entrou na parte oriental de Jerusalém, que a verdade é que ela ficou maior, foram incluídas aldeias árabes também, aldeias palestinas que nem faziam parte de Jerusalém naquela época, para criar uma espécie de buffer zone, de uma zona entre o que seria a Cisjordânia e a Cidade Velha, porque o lugar importante para Israel é a Cidade Velha, o Muro das Lamentações, e o Monte do Templo. Então, foi criado esse Dia de Jerusalém para celebrar essa vitória histórica de Israel na Guerra dos Seis Dias, que é verdade, foi uma vitória histórica, uma vitória muito grande, só que tem muita gente que discute aí se Israel tem que comemorar esse dia dessa forma, tem muita gente que inclusive, principalmente a comunidade internacional, que até hoje não reconhece Jerusalém como capital de Israel, não reconhece essa entrada de Israel, essa conquista, essa vitória de Israel, considera que é uma ocupação, que a parte oriental de Jerusalém é ocupada, e considera também que, segundo a partilha da Palestina pela ONU, em 147, Jerusalém deveria ser uma cidade internacional, não deveria ser nem de israelenses, nem de palestinos, então é por isso que a maioria, grande maioria das embaixadas hoje ficam em Tel Aviv, não em Jerusalém. Então é um dia controverso, mas é um dia controverso para os palestinos, é um dia controverso internacionalmente, e é um dia também controverso internamente, tem muita gente que vê as imagens dessa Marcha das Bandeiras, que na verdade começou há 56 anos atrás, alguns anos depois da Guerra dos Seis Dias, tem que fazer as contas aí, não sei, começou uma espécie de marcha, a princípio era muito pequena, com algumas pessoas comemorando o dia histórico da vitória, em 167, e aos poucos foi crescendo esse evento, que hoje em dia ele já meio que entrou para o calendário e tal. Mas ele nunca foi um evento, a marcha, especificamente a Marcha das Bandeiras, nunca foi um evento de todos os israelenses, nunca foi algo que todos os israelenses encantaram, que acham que é legal, que acham que vale a pena, que acham que é bacana, e na verdade ele foi, desde o começo, dominado, e hoje ainda mais, hoje ele foi mais sequestrado do que dominado pela minoria dos ultranacionalistas israelenses, que a gente chama de sionistas religiosos, que são aqueles israelenses, não são ultra-ortodoxos, não são ultra-religiosos, mas são religiosos que usam aquela pipá de crochê grande assim e tal, então esses são os sionistas religiosos, muitos deles são colonos ou que estudam em yeshivot, em internatos religiosos, mas não são ultra-ortodoxos, tem que fazer essa, tem que explicar bem. A maior parte dessas 50 mil pessoas que participaram ontem dessa Marcha das Bandeiras é desse setor de sionismo religioso ultranacionalistas, tá? E essa Marcha das Bandeiras, se no começo dela, ela nunca foi, na verdade, ela nunca atraiu seculares, nunca atraiu gente de outros setores que nunca acharam que deveria ser celebrado o Dia de Jerusalém dessa forma, hoje em dia ela é mais ainda condenada, inclusive, pelos outros setores, né? Então, pra mim é muito difícil ver isso e ver as pessoas com as bandeiras de Israel, principalmente depois de cinco meses de manifestações contra a reforma judicial em Tel Aviv e tal. Olha ele aí! Com o Ben Kvir, que é o grande herói desse sionismo religioso, ele é a grande figura desses ultranacionalistas, que hoje é ministro da Segurança Nacional. Quer dizer, você vê isso, é muito, pra muita gente faz o estômago virar, eu pessoalmente, vou dizer que pra mim também, porque a verdade é que, se pra direita essa Marcha das Bandeiras, o que que é agora, vou explicar, o que que é a Marcha das Bandeiras? A Marcha das Bandeiras é uma manifestação, uma passeata, digamos assim, de celebração da unificação de Jerusalém, em 67, que passa especificamente por dentro de bairros árabes da cidade velha de Jerusalém. A cidade velha de Jerusalém tem vários bairros, são quatro bairros, um dos bairros é o bairro judaico, que você entra pelo portão de Jaffa, e as pessoas conhecem aquele chuk, aquele mercado famoso, você vai andando, você chega no Mundo das Lamentações. E tem o outro lado, que é o bairro árabe, o bairro palestino, o bairro árabe, tem o bairro armênio, tem o bairro cristão também. Então, tem o bairro árabe que começa, as pessoas entram pelo portão de Damasco, que a gente chama aqui de portão de Shrem, de Nablus, mas em inglês vira portão de Damasco. E o portão de Damasco, ele, na verdade, é a parte da entrada do bairro árabe, onde ficam os comerciantes árabes, os bairros palestinos que vivem em Jerusalém. Então, essa marcha das bandeiras, ela de propósito passa por esse bairro árabe, nem tanto pelo armênio ou pelo cristão, mas de propósito passa por esse bairro árabe para, como se diz em hebraico, colocar um dedo no olho dos palestinos. Tipo, provocar mesmo e falar eu estou aqui, eu que mando, eu que não sei o quê. Quer dizer, então é mais do que... E, Dani, até o João Miragai, ele até fez um fio no nosso Twitter falando sobre isso. Eu acho importante ressaltar que também não é a sua opinião, Daniela Cresce, que eles querem mostrar poder. É o que eles mesmos falam durante a marcha. Ah, eles falam. Não, eles falam, eu vou dizer o que aconteceu esse ano, mas nos últimos anos, há muitos anos já, eles vão andando pelo partão de Damasco, e não são todos, só os homens, porque é tão religioso, tão sionista religioso virou essa marcha, que mulheres vão pelo portão de Jafa, homens pelo de Damasco. Quer dizer, é religioso o negócio, não é secular, não vai. Então, e os homens, os portões, vão lá pelo portão de Damasco, entram lá e muitos cantam que a aldeia de vocês queime, morte aos árabes. E aí começam a... Esse ano teve jornalista árabe, mulheres árabes, jornalistas do mundo todo, não só daqui, que foram atacadas com pedras, com garrafas. E eles vão entrando, e a polícia passa antes e manda os comerciantes fecharem os seus estandes, as suas lojinhas, porque os caras meio que vandalizam, eles vão entrando com as bandeiras e vão batendo nas lojinhas do mercado. Então, os comerciantes árabes da cidade velha de Jerusalém precisam fechar os seus estandes por meio dia, quanto dinheiro eles perdem com isso, além do vandalismo do dia seguinte que acontece. E fora isso, tem as brigalhadas lá, e aí brigam um com o outro, aí vem os árabes e jogam... Os palestinos que moram lá jogam pedra contra os caras participantes da marcha, e aí tem briga, tem violência. Teve violência hoje, na marcha de ontem, não foi uma violência tão grande que todo mundo estava esperando, mas até... Por que não teve tanta? Porque foram 4 mil policiais para 50 mil manifestantes. Se você pensa que, em geral, esses policiais ficaram com a parte dos homens, digamos que foi, sei lá, 30 mil homens, 4 mil policiais, olha quanto policial para cada pessoa. Quer dizer, então, tentaram afastar, e não sei o que, mas essa violência continuou, inclusive, hoje de manhã, sexta-feira, teve lá porradaria também, briga entre judeus e árabes. Quer dizer, para pessoas que são contra essa marcha de Jerusalém, que eu ouso dizer que a maioria do povo, eu não tenho essa... Estatística. Essa estatística. Mas eu, estando aqui e sentindo o clima, tal, tudo, a maioria acha que, primeiro, não tem o menor sentido você passar pelo bairro árabe de Jerusalém só para provocar. Para quê? Jerusalém tem 40% de palestinos que moram em Jerusalém. Jerusalém tem quase um milhão de pessoas hoje, não passou um milhão ainda, 960 mil, sendo que 40% são palestinos. Para que você quer fazer isso? Você não quer que a cidade se pacífica? Você não quer que a cidade, que as pessoas não se machuquem, que convivam pacificamente? Para que fazer isso e enraivecer, entendeu? As pessoas, os palestinos que moram na cidade e mostrar a Israel de uma maneira terrível pelo mundo, entendeu? Que aí as pessoas que ficam confusas, imagina, porque há cinco meses as pessoas veem um montão de israelenses com bandeira de Israel em favor da democracia fazendo manifestações em Tel Aviv e aí vê, de repente, milhões, milhões, milhares, 50 mil pessoas com também a mesma bandeira de Israel provocando árabes em Jerusalém Oriental. Para quê? Israel já comanda lá há mais de 50 anos a cidade. Israel já unificou ou unificou entre aspas, porque tem gente que acredita que isso é unificação, não existe, entendeu? Mas Israel já comanda. Para quê? Você tem que ficar mostrando, provando que você é o grandão, é o fortão, entendeu? Então, muita gente acha que isso é absurdo, não deveria acontecer. As pessoas têm medo quando isso acontece, porque acham que vai, há dois anos atrás, começou uma guerra com Hamas por causa dessa marcha, entendeu? Então, esse ano, novamente, havia esse temor. A gente acabou de sair de cinco dias de confronto com Gaza novamente, uma semana atrás. Quer dizer, para quê? Para quê? Quer dizer, o mindset, a maneira como esses ultranacionalistas pensam, é outra forma, não é a maneira que a gente quer de vamos conviver com paz, vamos tentar resolver. Não, o objetivo deles é provocar, provocar, quem sabe, uma nova guerra, provocar, quem sabe, alguma coisa, para demonstrar que Israel foi... Supremacia, é para demonstrar supremacia judaica. E também, o que eles dizem também, que alguns dizem assim, não, não é isso, não, é que a gente não pode demonstrar fraqueza, porque no Oriente Médio, se você demonstra fraqueza, você se ferra, você também não pode fazer, se o Hamas e a Jihad Islâmica falaram, não faz Hamas das Bandeiras, a gente então vai fazer, para não fazer o que eles mandam. É toda uma espécie de mindset, de que tudo aqui é força, tudo é através da força, tudo é através da provocação, tudo é através de, olha só, eu sou mais forte que você, tá? Que é uma coisa que é exatamente o que rege, é uma espécie de real politico violenta, entendeu? Que para eles, você não pode demonstrar fraqueza, você tem que demonstrar força, e você tem que demonstrar força como? Passando na frente dos cais, dizendo, estou aqui, ó, 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 entendeu? Então, essa é a ideia da Márcia das Bandeiras, é só isso, e me dói ver isso, porque no mundo ficam achando que está todo mundo, que aqui em Israel as pessoas gostam disso, sabe? Então a gente vê assim, BBC, matéria da BBC, da CNN, 50 mil israelenses entraram, não sei o que, eu fico, é que nem o brasileiro, que era contra o Bolsonaro, que é contra o Bolsonaro, vê na imprensa estrangeira, manifestações pró-Bolsonaro, reverenciando o pneu, dizendo brasileiros fizeram isso, e fala, não, eu não fui, entendeu? Sim. Então é um sentimento... Um estereótipo, é um sentimento ruim de estar sendo... é porque realmente são 50 mil israelenses, no caso dos bolsonaristas, são milhares de brasileiros, entendeu? Eu acho que o problema é que não fica muito claro que tipo de israelense é, ou que tipo de brasileiro é, entendeu? Como há um estereótipo de que todos os israelenses são esses, os da bandeira, não são os de Tel Aviv. Sim, no Brasil, inclusive, isso é fortíssimo. Obviamente, e na imprensa internacional toda. Você imagina, em Jerusalém Oriental, quem são os jornalistas da imprensa internacional que vão cobrir isso? São jornalistas árabes, eles é que cobrem Israel e palestinos. O viés deles é muito forte. Eu, inclusive, não vou citar aqui uma rede importante internacional, que vão fazer um seminário no próximo mês, porque dois jornalistas dessa rede foram pegos trocando WhatsApp e mensagens falando que esses judeus têm que matar o meu mesmo, tem que fazer isso aqui, esses judeus são todos... Entendeu? Jornalistas. Quer dizer, você já tem esse problema do viés dos jornalistas internacionais que estão aqui, que é problemático, é horrível, é ruim. Já tem o estereótipo mundial de que Israel fica só querendo cantar a vitória para os palestinos e faz coisas ruins para os palestinos. E aí vem um bem-vindo desse, entendeu? Sim, para botar mais lenha na fogueira. Para botar mais lenha na fogueira. Mas o que eles querem é botar lenha na fogueira. O objetivo deles é causar caos, é botar lenha na fogueira, é dizer eu sou mais forte que você, entendeu? O governo e quem vai para as marchas, no caso. É, e isso é muito, muito triste, porque aí ficam tentando aqui, já falam assim, não, mas a maioria dos que marcham não são assim, eles só querem celebrar Jerusalém. Sinceramente, isso é ladainha para boi dormir, porque todo mundo que está lá, nessa marcha, sabe exatamente o que vai acontecer e sabe exatamente como é que isso é visto. Então, quem vai para lá é porque concorda com essa visão de que estamos aqui para provocar e para mostrar a nossa soberania e a nossa supremacia. As pessoas que estão lá sabem disso, tá? E alguém pode dizer para mim, não, não é verdade, não foi assim. Ok, é sua opinião. A minha opinião, eu acabei de dar. E, Dani, a gente vai para um outro assunto que também é bem preocupante. São dois assuntos dentro de um, né, que no caso a gente vai falar de mortes de mulheres. O primeiro é sobre a morte de um israelense que aconteceu há algumas semanas, os fatos foram se sobrepondo e a gente acabou não conseguindo abordar, mas a gente não queria deixar passar uma israelense que ela queria tirar a própria vida, né? A gente sabe que esse tema é um tabu, mas vocês vão entender por que ele é tão importante nesse caso. Para isso, ela foi até um checkpoint e falou aquela frase famosa, conhecida, dentro do slum e que geralmente é dita antes de pessoas que vão agir como supostamente mártires, né, se matarem homens-bomba, etc., que é a Al-Awakbar. E quando ela disse isso, ela foi morta pelo exército israelense. Essa notícia, a hora que você me contou, são tantas nuances em um resumo que é difícil até de explicar, né? O quanto alguém dentro da sociedade israelense vê que vai ser fácil, é só eu falar essa frase do lado, o quanto os próprios árabes são também vítimas desse tipo de estereótipo, mas ao mesmo tempo o quanto os grupos terroristas produziram esse tipo de situação. Pois é, a gente vai contar então essa história, são duas mulheres, contar a história de dois casos emblemáticos de duas mulheres que morreram. A primeira é essa judia, que ninguém entendeu muito bem quando chegou uma mulher vestida, né, com aquele hijab, não, é aquela roupa tradicional, mas mulheres mais religiosas, árabes, né, árabes muçulmanas, e ela gritou Allah Akbar, né, que é Deus é grande, né, e foi correndo em direção ao posto de controle no sul da Cisjordânia com uma faca. E aí os soldados, sei lá, tem toda uma procedura, procedimento, né, você vai e primeiro você fala para, depois você atira nas pernas, depois a pessoa não para, mata, né, então mataram ela. E aí ficou todo mundo meio esquisito, porque o que está acontecendo? É um atentado terrorista? Porque o que aconteceu no meio dessa briga, essa última briga entre Israel e Hamas, essa operação escudo e flecha que teve entre Israel e Hamas, não, Israel e Jihad Islâmica, na faixa de Gaza, foi no primeiro dia, foi no segundo dia dessa operação. Então todo mundo imaginou que tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo com Gaza. E aí todo mundo ficou meio que tem atentado terrorista, não sei o que, não sei o que. E aí quando foram ver era uma menina, menina, uma moça de 26 anos, israelense, judia, chamada Sapir Livnat Green, de 26 anos, como eu falei, que tem um histórico de problemas mentais, quer dizer, ela tinha um histórico de problemas complicados, ela já era conhecida das autoridades de bem-estar social aqui, ela inclusive teve matérias feitas sobre ela na imprensa israelense, porque teve uma época que o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, tentou ajudá-la e a família dela, e ela já tinha, depois teve outras matérias que eu vi terríveis com ela, que ela tentando, chegando no hospital depois de tentar se suicidar, desculpa, esse assunto é realmente muito pesado, mas, e aí, recentemente, ela falou, parece que ela mandou um WhatsApp para uma amiga dela, colocou acho que no Facebook, uma coisa assim, escreveu, para se matar, o melhor mesmo é se vestir de árabe e correr, gritar Allah Akbar e correr em direção a um controle, ela escreveu, e aí uma pessoa escreveu, ah, que engraçadinha, não faz isso não, não sei o quê, e tentaram, inclusive, mandar essa mensagem, essa troca, esses posts dela em rede social para as autoridades, parece que chegou na polícia, mas não teve tempo da polícia passar para o exército, para quem estava lá no exército, então teve esse problema de comunicação porque foi muito rápido, não sei o quê, e é terrível que ela tenha encontrado uma maneira tão efetiva de se matar, porque isso demonstra como a tensão na fronteira entre Israel e Cisordânia é forte e como, e se você existe casos, porque ela não é a primeira que é morta perto de um posto de controle, não é a primeira vez que tem palestinos que tentam cometer algum atentado terrorista no posto de controle que faz com que os soldados que estejam nesses postos de controle sejam absolutamente paranoicos às vezes, quer dizer, paranoicos com motivos, digamos assim, e acabem matando pessoas, inclusive, nesse caso, uma pessoa que tinha um problema, entendeu, mental, problema de depressão, tal e tudo, de questões muito mais profundas, a gente viu recentemente, acho que há um ano e pouco atrás, teve até um brasileiro que estava lá como guarda de fronteira que foi atacado por um... É, você escreveu sobre isso, não é? Eu escrevi tudo isso e o cara conseguiu matar uma soldada de 20 anos de idade, o cara naquele dia e conseguiu até hoje esse brasileiro que foi atacado, eu nem sei como é que está a situação dele porque foi a bala e a bala foi na cabeça e eu acho que ele ainda está meio se recuperando, entendeu, não sei direito. Quer dizer, então você tem realmente uma situação de fronteira que é tão complicada que até uma pessoa que deseja se matar faz uso dessa... Que loucura, que loucura. Eu acho que realmente é um resumo horroroso, triste, do que é realmente viver essa tensão todos os dias. E aí você... Até pessoas fazem uso dessa tensão para outros objetivos, né? Terríveis. E a segunda história, também pedimos desculpas aqui aos nossos telespectadores, pelos gatilhos. Que é a segunda morte de uma menina de 19 anos, árabe israelense, uma árabe de Israel de 19 anos, chamada Dima Bushnak, que morava numa aldeia na Galiléia, no norte de Israel, e ela foi assassinada, tem até câmaras de segurança mostrando a hora que ela estava num carro, chegou um cara e matou ela a tiros, ele até foi embora, e depois voltou e atirou mais para ela ter certeza que ela tinha morrido. E aí ficou todo mundo o que a menina fez, porque a gente está no meio de uma onda de assassinatos à mão armada, com armas de fogo, em Israel, que já são mais de 100 assassinatos esse ano com armas de fogo ou armas brancas em Israel, que é três vezes mais do que esse mesmo período do ano passado, e a maioria, 80% dentro do setor árabe-israelense. A gente já falou disso, o Ari Vittal já escreveu para a gente sobre isso, a gente já comentou sobre isso. E no caso de feminicídio, que entra nesse caso, é o 16º desse ano, também é um muito, muito alto número. E aí, no final das contas, foi descoberto, quer dizer, foi revelado que era uma menina de 19 anos que foi morta por alguém da família só porque ela queria estudar arquitetura. Ela queria sair da aldeia dela e estudar arquitetura em Raifa ou em algum lugar assim. E não só isso, como ela estava se aproximando demais, ela trabalhava num açougue, ela estava se aproximando demais da família que era dona do açougue. Provavelmente deve ter tido alguma espécie de percepção de que havia algum romance ou alguma coisa, entendeu? Então, ela é vítima de uma coisa que acontece aqui em Israel, infelizmente, não é só em Israel, tem em muitos outros lugares do mundo, que é a honra de família, vítima por honra de família, que são famílias que matam os seus porque acham que as mulheres não estão seguindo as regras conservadoras da família. Quer dizer, querem estudar ou querem casar ou ter algum romance com alguém ou eles acham que a mulher está traindo ou o marido às vezes trai para se livrar da mulher mata. Quer dizer, você tem aí muitas questões relacionadas à honra de família que fizeram com que essa menina de 19 anos fosse assassinada. Outra tragédia e outra coisa emblemática que mostra o que está acontecendo aqui, principalmente dentro do setor árabe. E, novamente, a gente fala desse Itamar do Benico Vieira o tempo todo aqui, que é esse ministro ultranacionalista, supremacista, ministro de Segurança Nacional, é ele que deveria estar lidando com os problemas que a polícia não está conseguindo lidar com algumas cidades e bairros árabes que viraram uma espécie de poder paralelo nessas cidades. E ele, em vez de, nos últimos cinco meses desde que entrou no poder como ministro, em vez de lidar com isso e aumentar os policiais ou continuar com o plano que tinha antes de lidar das prefeituras colaborarem com a polícia e tal, não sei o quê, ele não está nem aí para isso, ele fica interessado em outros assuntos, obviamente, relacionados só aos judeus. E, Dani, é preciso dizer nesses casos que são cidadãos israelenses, são pessoas que têm... A gente não está falando de palestinos aqui, não. Não são de pessoas que moram em Gaza, na Cisjordânia, são cidadãos israelenses. Israel sempre teve 20% de árabes. E o Estado é responsável pela segurança dos seus cidadãos. Isso é um fato. São cidadãos com todos os deveres e direitos, teoricamente, que a maioria é judaica, mas são minoria de israelenses, eles são israelenses. eles deveriam receber os mesmos benefícios e segurança da maioria judaica. E tem muita explicação por que isso não acontece. E uma dessas explicações é isso. Eles acham, inclusive, eles pensam isso e, infelizmente, a gente, de alguma forma, vai ter que concordar que talvez para as autoridades de Israel seja menos importante a morte de um cidadão árabe. É triste dizer isso porque não é todo mundo que pensa isso, obviamente, mas acho que fica claro pelo que acontece. A realidade demonstra isso. É claro que você não pode tirar também a responsabilidade de lideranças árabes israelenses. Toda essa questão da morte por honra de família é uma questão, talvez, cultural. Você tem questões culturais aí, não estou dizendo que não tem, não. Não estou dizendo que não tem. mas o que a polícia do país deveria fazer é lidar com esse assunto de uma maneira melhor e evitar que triplique o número de mortes dentro do setor como aconteceu esse ano. Sim. E, bom, a gente vai para o nosso último assunto que é um pouquinho mais alto astral, né, Dani? Bem mais alto astral. No Akira, eu levou Israel ao terceiro lugar no Eurovision. Eu coloquei baixinho aqui no começo de novo no comecinho aqui do show dela. eu estava lendo os comentários, Dani, as pessoas amam ela, as pessoas ficaram super impressionadas com a performance dela e ficou em terceiro lugar. Você ficou feliz, Dani? Ficou orgulhosa da Noa? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que ela é uma menina muito talentosa e ela trabalha muito. Ela não é assim, uma, ah, vou fazer qualquer coisa. Entendeu? Ela é uma Britney Spears, digamos assim, israelense, mas que deu certo por enquanto. Ela é novinha, ela tem 22 anos só. Então, ela é uma super estrela pop, não é todo mundo que gosta das músicas dela, é uma coisa de pop, tipo esse tipo de estrelinha pop, mas ela é muito, sabe, ela é muito bem-vinda e ela trabalha muito. Olha a leite dela quando acabou a apresentação, a emoção, achei tão bonito isso, porque para a gente ver ela sorrindo, ela ficou muito feliz antes de saber o resultado, claro. Pois é, e aí o que acontece é o seguinte, é claro que o pessoal da comitiva dela, principalmente o cara que escreveu a música, que é o cara chamado Doron Madale, que escreveu a mesma música da Neta, há cinco anos atrás, da Neta Barberto, e é o mesmo cara, que aliás já escreveu várias músicas para a Eurovisão, ela é uma espécie de... Especialista em Eurovisão. Ele é tênis de Eurovisão, né, e de músicas famosas, ele escreve para um montão de artistas aqui, ele sabe como fazer aquela música que vai pegar, né, tal. Então, esse cara, ele falou, não, a gente vai a primeiro lugar, a gente vai ganhar a primeiro lugar, mas desde há muito tempo já se sabia que em primeiro lugar ficaria ou a Suécia, que ganhou, ou a Finlândia, que estava sendo popular demais, a Suécia com uma música, uma música pop, bem estilo Eurovisão também, e tal, e vai ser muito bom ano que vem, há 50 anos, desde que a ABBA ganhou com Waterloo, que foi também um dos maiores, ficou na história do Eurovisão, então vai ser na Suécia, que é um dos pedidos que mais ganha Eurovisão, desde que esse concurso, essa coisa de música europeia existe, e o outro lado, a Finlândia, que é vizinha da Suécia, uma briga de vizinhos nórdicos aqui, e a Finlândia tinha uma música absolutamente maluca, não sei se você tem ela aí, as imagens da Finlândia, que é um cara chamado Caria, que fez uma música meio que... Se a Suécia leva a sério o Eurovisão, com músicas todas, já trabalhadas, não sei o quê, a Finlândia não leva nem um pouco a sério, nem a Finlândia, nem a Dinamarca, eles não levam a sério o Eurovisão, e eles sempre mandam uns números, uns shows esquisitoides, que ironizam, que riem, é como se estivessem rindo do próprio Eurovisão, entendeu? Só que esse ano era tão bom, era tão esquisito, que era ótimo. Então, eles ganharam no voto popular, a Finlândia ganhou no voto popular. Vamos ver aqui um trecho. Chama Tcha Tcha Tcha. Não posso nem deixar muito, mas vamos ver. Esquisito mesmo. Ficaram em segundo? Ficaram em segundo, mas você não faz ideia de como as pessoas no público estavam... Dá para ouvir o público. Dá. Aí ele canta, ele canta, tcha 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 tcha. É, é minha que rua mista, com torta tudo opa, isso amigo. Bem curioso, né? É, uma aula sem casinha, paparrua, isso amigo. Tcha 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 tcha. As pessoas estão loucas na plateia. Não, e assim, a Finlândia não só mandou um cara maluco com uma roupa verde, aí vai entrar, depois entram os dançarinos de Rosa Choque, e como cantando em finlandês, não dá nem para entender o que ele canta. É, porque a Noah canta em inglês, né? Acho que ela tem uma frase em hebraico na música. A Noah Kira cantou praticamente em inglês e ela pediu para colocar uma frase em hebraico. Ah, tá. Quer dizer, então foi muito interessante você ver a luta entre o voto popular, né? Da esquisitice, que a Eurovision também é marcada pela esquisitice, né? E o voto dos juízes, né? Na música mais normal que vai entrar para as paradas de sucesso, né? E Dani, eu queria falar sobre essa questão da política, né? Que a gente falou semana passada, da política europeia e tudo mais. A gente viu que acaba tendo algum impacto mais europeia do que a israelense, mas a política dentro de Israel continua e teve vídeo do Netanyahu com a Noah Kira. Eu vou dar o play aqui, aumentar o som, dar o play para vocês virem. You don't want to see me dance. É isso, mas falando para o que ela fala, né? É porque na música, no final a Noah Kira fala You want to see me dance? You want to see me dance? É o finalzinho da música dela. Então ele está brincando. You don't want to see me dance. Mas, obviamente, de qualquer maneira, qualquer primeiro-ministro faria esse jeito, entendeu? Lógico, lógico. Todo mundo adorou que ela ganha terceiro lugar. Foi muito bom. São 42 países, sei lá quantos são. Ganhar terceiro lugar é muito bom, entendeu? Claro. Então, mas certamente. Agora, voltando à questão da política. Todo mundo falou, não, Israel não vai conseguir, não sei o quê, porque é política. A gente estava no meio, novamente, daquele mesmo escaramuça com Gaza na semana passada, há dez dias atrás, entendeu? Então, ninguém vai votar, ninguém vai votar. A gente entende, então, ver como o Eurovision, que é esse concurso de música que tem há quase 70 anos na Europa, é uma bolha. As pessoas que veem aquilo estão da bolha e só interessa mesmo política europeia. A Rússia foi expulsa esse ano por causa da guerra com a Ucrânia. A Ucrânia, eu acho que ficou em quarto lugar, inclusive, com uma música que não era nem maravilhosa, mas porque as pessoas estão do lado da Ucrânia, então, sei o quê. Você tem essa briga entre Janamarca e Suécia, você tem briga, quer dizer, qualquer coisa que é meio que fora da Europa, meio que não importa muito. E Israel já ganha quatro vezes, quer dizer, você não pode dizer que Israel é isolada e ninguém está nem aí, né? Sim. Eu vejo muitos vídeos de pessoas que amam Eurovision e sempre falam de ah, Israel, a gente adora as músicas deles, entendeu? Quer dizer, então, tem política, mas não troco. Tudo tem limite, né? É mais o que interessa a eles. Bom, Dani, como uma notícia mais alto astral, falando de Eurovision, que também é bom para a gente dar uma espalhecida, a gente chega ao fim de mais um Expresso Israel. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Como já diria o cara da Finlândia. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Amém.